Música Sociedade Civil, ministro da Educação, natural ao diálogo com o ex-professor contratado Sira. Sociedade Civil Sira, segundo a nenhuma surmação com o ministro da Educação, onde colhe o problema com o ex-professor contratado Sira, onde continua a manifestação, onde exige o governo e estende o Sira no contrato. No início da Sociedade Civil, o sub-ministro da Educação, onde a equipa, atua o diálogo com o ex-professor contratado Sira, onde soluciona o problema referente. O suele ser ministro da Educação, onde soluciona o diálogo com o ex-professor da Educação, onde soluciona o ex-professor da Educação. Nós temos que continuar com o contrato, então nós temos a autoridade do Unic, nós temos que pagar o ingresso, etc. Então, nós temos que fazer a relação jurídica com o Ministro da Educação, então nós temos que fazer. Há tanta preocupação, né? Chefe de gabinete e ministro da Educação até tem. Quando há pedido de diálogo, né? Será ser a toda ministra da Educação? Quando ele decide de fazer o diálogo. Nós esclarecemos que hoje não tem o diálogo com o Sira, mas antes de ir lá, não tem o diálogo com o Sira, com o ministro do Secretário de Estado. Primeiro-ministro da ciclo de Sira, mas ele é o diretor de Sira. Sira da Rató, mas ele é a questão de Sira. Jurídico, Sira. Ralo na discussão, o Sira direta. Lá, o Sira do Ade, mas cada município, mas ele é representante. A minha discussão, mas ele é a interpretação. A minha exigência, que tem que extender automaticamente a Cira no contrato. Mas tem que utilizar a base legal para resolver o problema. Nós ainda não temos o fato. Depois, eu contato o diretor Funtil para que ele faça o diálogo. A Cira é a representante da Rádio Surídica para que ele explique claro a Cira. Dada a UNE, ex-professor contratado Cira, continua a manifestação em edifício do Ministério da Educação, o cidader Tolokraic. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.